Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o nome da sua loja na plataforma Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nossa Shopify. Então, eu já estou aqui no site shopify.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. Então, agora já estamos no painel de controle da nossa Shopify e o que vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, porém, vamos até abaixo e clicar no botão configurações. Na página seguinte, vamos estar na aba de configurações e já no começo vamos estar na opção de informações de loja. E aqui vai ter uma coisa chamada informações básicas, então vai mostrar o nome da sua loja e o setor da sua loja. E para alterarmos ele, basta vir do lado da direita e clicar no botão editar. Após clicar em editar, agora ele vai liberar alguns campos para trocarmos. E o principal dele aqui para esse tutorial é o nome da loja, onde você vai estar alterando o nome da sua loja aqui no Shopify. Então, no meu exemplo aqui está como site tutorial, para você mudar, você vai clicar, deletar e então colocar o novo nome que você deseja. Então, para esse vídeo eu vou alterar para loja tutorial. Então, o nome antigo era site tutorial e agora mudou para loja tutorial. E após fazer essa alteração, basta vir no lado direito superior e clicar no botão chamado salvar. E prontinho, após salvar, agora o nome da sua loja já foi alterado corretamente. Então, o nome antigo foi mudado e o nome novo passou a valer na sua loja Shopify. Então, esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!